Com certeza a mudança mais impactante, mais interessante para mim é a da Jungle. Como você pode fazer vários picks diferentes na Jungle agora, acho que você pode fazer composições diferentes e dar uma renovada na sua vontade de jogar. Acho que jogar com coisas diferentes é muito bom, tanto para o jogador quanto para o público, então vai ser uma experiência muito positiva para todo mundo. A mudança que eu achei mais interessante foi esses bichinhos da Jungle, que habilita muito campeão novo a jogar na selva, consegue farmar a Jungle muito mais fácil, então tem muito boneco estranho aí que pode acabar aparecendo na Jungle. Acho que a volta do Dragon King Tech foi boa, antes ele era muito roubado, uma alma muito roubada, então eles acabaram tirando do jogo, mas acho que voltou de uma forma bem sólida, ficou bem interessante assim, e o mapa dele é bem legal também, com várias plantas novas e tal, então acho que ficou bem legal. Olha, o Bastão das Eras é muito nostálgico, ele voltando, mas ele sempre foi, ele parece ser o mesmo item assim, ele sempre foi específico para alguns campeões, e se os campeões não estão muito bem no meta, meio que ele não vai ser usado, é basicamente isso. Sobre o Bastão das Eras, era um item que eu adorava fazer, era um item muito roubado para a lane phase, e que dava para fazer em específicos champions, eu acho que meio que voltou isso, talvez alguns champions possam aparecer mais por conta dele, como por exemplo o Ryze e o Kassadin. O que eu achei demais interessante nessa season nova do LoL, é que a Riot está balanceando bastante a top lane principalmente, a gente se sentia um pouco isolado demais do resto do mapa, porque no top não estavam aparecendo tantos tanques, estavam aparecendo mais duelistas, como por exemplo Jax, Camille, esse tipo de campeão, e os tanques estavam um pouco esquecidos, porque eles morrem muito fácil também para esses campeões, mas agora nos últimos patch, com os itens novos também, a Riot está buffando bastante os tanques, para deixar eles bem viáveis, e é um meta que eu particularmente gosto bastante, porque os tanques sempre tem um CC inesperado em alguém, então sempre dá para você criar alguma jogada inesperada, e por isso eu acho que o jogo vai ficar bem mais interessante. Acredito que me chamou muita atenção esses itens novos, de campeões mais tanque, mais parrudos dentro de jogo, mas a selva também me deixou muito aberto, de usar qualquer campeão, porque os lobinhos ali facilitou demais o clima na selva, de você farmar todos os campos. No caso, estou me divertindo mais com a variedade de campeões que eu posso jogar na jungle, e os moleques de antes que eu jogava e não eram mais jungle, agora voltaram, então para mim está muito divertido esse meta, estou muito ansioso para começar o CBL.